Olá, sejam bem-vindos a mais um Cinema em Casa, mais um Cinema em Casa feito em casa. Vou trazer mais dois filmes nestas sugestões que tenho feito ao longo deste isolamento social. Dois filmes que podem encontrar facilmente na internet. O primeiro filme é Suspeita de José Miguel Ribeiro, é um filme de 1999. É um filme que eu gosto muito, ganhou imensos prémios no estrangeiro e também cabe, só para salientar alguns, por exemplo, ganhou o Fantasporto de 2001 e também alguns prémios internacionais importantes como o Cartoon Door, também no mesmo ano do Fantasporto e o Festival de Estugarda, Hiroshima e Bruxelas. Este filme, feito de animação, é um filme que é muito engraçado porque surge também numa época dourada do cinema português. também estávamos na altura logo após a Expo 98 e é um filme produzido pela Zeppelin Filmes e pela RTP. Foi das poucas vezes em que tivemos alguns meios para fazer este tipo de animação. É uma animação um pouco parecida, à semelhança com a técnica do Wallace and the Lament, de um stop motion. E é engraçado como que, nesta época que também estamos a viver, em que se fala da ligação dos telemóveis para identificar os suspeitos de que terem a Covid serem seguidos através da tecnologia Bluetooth e dos telemóveis. Aqui, às vezes, a suspeita não é bem quem nós pensamos que seja. É um filme que dá para ver em família, é um filme curto, tem cerca de 25 minutos e que se vê muito bem. Podem vê-lo na plataforma do Vimeo na íntegra e podem também experimentar no RTP Play. Se bem que não sei se ainda estará disponível, sei que já passou no RTP Play, mas pesquisem e tentem procurar. De certeza que está no Vimeo e já passou no RTP Play. Bem, voltando 50 anos mais atrás, em 1949 havia um filme que é um dos grandes filmes do Cecil B. de Mil, que é um dos meus realizadores de eleição dessa época. Todos nós já conhecemos Os Dez Mandamentos, é um filme obrigatório que passava sempre, ou no domingo de Páscoa, ou pelo menos no Sardater. O Cecil B. de Mil é um realizador que eu gostava muito do cinema grandioso, de grandes cenários. E que é um pouco uma ligação direta do Georges Méliès, ou seja, sobre a ilusão do cinema, sobre a grande magia do cinema, sobre o poder que o cinema tem sobre as pessoas. Eu escolhi este filme, do Sansão e do Oliver, porque também foi um filme que nós vimos cá em casa, e que conseguimos ver mais ou menos em família. É um filme potentíssimo. Claro que é baseado num dos capítulos da Bíblia, sobre o Velho Testamento dos Profetas, em que o Sansão, como toda a gente sabe da história, acho que é uma história que cativou os meus miúdos, uma história de adormecer. O Sansão tinha uns cabelos e a própria história em que ele tem que lutar contra os Felisteus, também é uma coisa muito atual, sabendo que o território que os Felisteus agora... a luta que ele estava a tomar é a luta, o território de hoje em dia entre Israel e os palestinianos, e esse problema infindável com todos os seus vizinhos e a questão da terra prometida. Estes problemas não estão no filme, hoje seria um pouco polémico, por isso é que não se passa muito este filme, mas para mim é um filme brilhante, porque tem um elenco que eu também gosto muito. Para já a enigmática Eddie Lamarre, que fez poucos papéis, mas muito influentes em Hollywood, para além de ter uma curiosidade que foi ela que, em conjunto com um colega, descobriram o sistema wireless durante a Segunda Guerra Mundial. O sistema nunca foi... os créditos nunca foram parar a Eddie Lamarre, é uma pequena curiosidade, depois podem pesquisar na internet. Mas também tem até uma coisa muito engraçada, que é a Angela Loudsbury, portanto a Eddie Lamarre faz a Dalila e que tenta roubar a Angela Loudsbury, a sua irmã, portanto o Sansão gostava da irmã, mas a Eddie foi lá buscar-la. E Angela Loudsbury é a atriz que todos nós conhecemos do crime de cela. Sim, ela fez filmes de Hollywood nos anos 50, e sim, ela ainda está viva e a fazer coisas. Penso que tem 93 anos, é uma senhora da história do cinema já. E para além disto também tem dois atores que eram mesmo aqueles típicos de Hollywood. Um deles é o Victor Mathieu, um papel fortíssimo dele. E o George Sanders, que sempre foi um grande ator, super plástico, a roçar a loucura, que nós já vimos também, conhecemos da série Batman como... Também não fez o Joker, mas fez o Enigma. e fez uma série de papéis também para Hollywood. E estas são as minhas sugestões. Podem encontrar o Sansão e Dalila não legendado em inglês original, mas que se percebe muito bem, no YouTube. E também tem o serviço pago, portanto se quiserem um serviço com legendas podem pagar, se não quiserem não pagam e vêm sem legendas. Espero que esteja a correr tudo bem convosco. Fiquem bem. E estas foram as sugestões do Cinema em Casa. E vemo-nos para a semana. Tchau. Tchau. Tchau.